Boa tarde às jornalistas. Desde o que eu estou, naturalmente, às visualidades, todas foram feitas por falações junto da CNE à medida que os pontos avançando no processo, nomeadamente à questão dos cadernos eleitorais, a divulgação da lista dos vereadores, com que é que terem sido feito a 30 de atrás do projeto eleitoral, a questão de potencialmente o cuidado do tipo, até mais da frente, a questão do nosso cuidado com a lista de formas, ou seja, alguma das assembleias de forma como a Obrigada. 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 credenciar 54.267 idades lamentavelmente muitos foram atendidos a franquia em 24 também dizer que com todos os obstáculos que nos foram imposto testemunhados por todos os cidadãos anulados. Conseguimos ter em nossa posse mais de 90% das atas. Neste preciso momento, continua o processo de recolha das atas, considerando as facilidades do nosso país, as dificuldades do acesso e, sobretudo, o fato de muitos dos delegados terem sofrido uma obstrução. Neste sentido, a nossa vantagem procede. Não na velocidade dos cidadãos anulados, mas, sobretudo, na cabeça do que o processo exige. Assim, o processo de contagem está a ser feito pela UNITA e seus parceiros, está a obedecer a apresentação dos resultados, ou seja, o apuramento dos resultados, com base em cada uma das mesas das assembleias de voto que cada um dos nossos municípios possui. Por esta razão, o processo está lento. do ponto de vista de metodologia, para corresponder aos vários obstáculos que o processo eleitoral nos impõe, sobretudo, aqueles obstáculos impostos pelas instituições competentes para a organização e gestão do processo eleitoral, dividimos o país em três anéis, ou seja, em três grupos de municípios. Neste preciso momento, a contagem deu prioridade ao grupo de municípios que consideramos serem os fundamentais neste processo, por possuírem o maior número de eleitores. este grupo de municípios traz-nos, como disse a deputada Niaela Weba, resultados animadores, que nos dizem que as próximas horas dirão muita coisa. Tivemos, ou melhor, temos também o prazer de anunciar que, neste processo, tivemos novidades positivas. É o fato de termos províncias, termos províncias que, no passado, eram consideradas espaços de domínio absoluto do Partido Governante, em que hoje, claramente, se assiste um equilíbrio. Refiro-me, concretamente, às províncias do Bengo, províncias do Quanzanorte, para citar essas que me lembro rapidamente. Também queremos destacar, no âmbito do que foi dito aqui, sobre os resultados que estão a ser anunciados pela Comissão Nacional Eleitoral, que apresentou, para um caso particular, cabinda, resultados em que se registra um impacto técnico entre a UNITA e o MPLE. seja como for, queremos assegurar que os resultados que a UNITA está a apurar estão a resultar, ou seja, estão com base nas atas das mesas e, fundamentalmente, nas atas sínteses de todas as assembleias que o país teve neste processo. Nesse sentido, gostava de convidar o técnico que nos acompanha à projeção para algumas das províncias em que o processo de apuramento paralelo vai já bastante avançado. Pediríamos, em primeiro lugar, à província de Cabinda, por razões particulares, pelo fato da CNE ter anunciado 45,58% de resultados para o MPLE e 45,28% para a UNITA. Agradecer, se faz favor, os resultados da cabine. e aí a Portanto, como podem observar, estes dados são verificáveis São resultados com base nas atas sínteses em posse da UNICA E os resultados são estes que temos ali Está, sim, lançado o desafio da Comissão Nacional Eleitoral Para provar aos angolanos, com base nas atas, que estão a dar os resultados que apresentou Portanto, a UNITA tem No caso, a vertente 67,12% e o MPLA 26,76% E aqui, queremos chamar a atenção que o processamento das atas Portanto, 270 atas Quantas processadas? 161 atas já processadas Portanto, agradecia que nos situasse, por favor Portanto, não obstante este processo estar apurado A tendência mantém-se. E a contagem manual já terminou. E a contagem manual confirmou exatamente estes resultados. São os resultados que neste momento nós temos em cabine. Podemos assegurar que a UNITA conseguiu maioria qualificada em cabine. Temos também a província de Luanda. Portanto, estes são os resultados da província de Luanda. Repito todos eles com base nas atas sínteses em nossa posse. É mais um desafio para a Comissão Nacional Eleitoral. No caso particular de Luanda, temos ainda, ou seja, até agora temos cerca de 53% das atas já apuradas com base no processo manual. Como vezes também essa tendência vem se confirmando desde a partir do momento em que tivemos 10% das atas e acessivamente. Pelo contrário, continua cada vez mais a cimentar a supremacia da UNITA em termos de resultados em Luanda. Gostaríamos também de chamar para aqui os resultados da província do Zaire. Obrigado. 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 significa que o sistema aqui que estamos a utilizar, o processamento está bastante lento. No entanto, também relativamente à província do Zaire, a contagem manual terminou e confirma a vitória da UNITA na província do Zaire. Portanto, esses são os resultados da província do Zaire. Portanto, nós gostaríamos de assinalar que as atas que fazemos referências que estão em posse da UNITA, acreditamos que também estão em posse da Comissão Nacional Eleitoral. Para os presentes, e não só, tendes a oportunidade de irem fazendo comparações, pelo menos, até que concluamos o processo que estamos a levar a cabo. Neste preciso momento, gostaríamos de dizer que poderíamos prosseguir, mas como o processo de contagem continua e porque deu prioridade às sedes, ou seja, aos municípios, sede às capitais provinciais e a outros municípios com mais de 100 mil eleitores, em relação a esse bloco de municípios, queremos também anunciar que da contagem manual, a UNITA apenas vai em desvantagem sobre a comum do Zaire, no Paraguay, no MENONGUE, no Muxico, no SUMBE, no outro caso, refirmo concretamente no cidade de Malanches, Cazengo, quanzanorte e, em presentes, nos Para citar estes, na generalidade há um equilíbrio com a unidade a ter supremacia na maior parte destes municípios. E quando fazemos o balanço final, ou melhor, quando fizermos o balanço final, de certeza absoluta que o resultado não fugirá ao que estamos aqui a referir, considerando que, se de um lado o nosso sistema de contagem eletrônica continua a processar, a contagem manual em mais de 80% a 90% deste grupo de municípios que me referi, praticamente terminou e os resultados podemos considerar que contrariam muito do que a CNE vai divulgando. Para todos os efeitos, às próximas horas, acreditamos que poderão trazer outras novidades. Queremos agradecer a vossa atenção. Então, já agora gostaríamos de pedir ao técnico que nos situe o mapa global. Portanto, este é o mapa global que traduz o processo em curso. Unido a 46,89%, MPLA 47,99%. O global corresponde a cerca de, próximo de 40%, 39,8%. Bem, como nós dissemos, por exemplo, em Luanda, até aqui contamos apenas 53% das atas. E se olhar para os resultados que Luanda vai dar, ou seja, a diferença entre a UNIDA e o MPLA em Luanda, obviamente que nos próximos tempos, à medida que vamos compulsando mais atas, o resultado irá se alterar. Ou melhor, tem muita probabilidade de se alterar. Bem, para esse caso, nós gostaríamos de dizer que as próximas horas vão dizer muita coisa, com certeza teremos outras oportunidades. Eu penso que depois destas apreciações, se tiverem algumas perguntas, estamos aqui, eu e os meus colegas, prontos para poder responder. Muito bom tarde. Eu gostava só de tentar perceber qual vai ser, qual pensa que vai ser a provisão da UNIDA, caso os números da Polição Nacional Federal se mantêm, me dedica que sim, a dar vitória ao MPLA e não à UNIDA, tendo em conta que estes valores, embora deem vitória ao MPLA, vai como acabamos de ouvir, e, muito provavelmente, nas vossas contas, acabará por dar vitória ao MPLA. Portanto, se os números não coincidirem, o que é qual é a impressão da UNIDA? Nós pensamos que este é um processo... ...este é um processo que nós estamos a levá-lo com toda a responsabilidade. Nós, como dissemos no início, queremos participar do caos angolano, que é o nosso país, de forma construtiva. E, portanto, nós vamos manter essa atitude construtiva. Agora, o que queremos dizer, tal como o meu colega disse, as atas que nós temos são cópias das atas que a Comissão Nacional Eleitoral tem. Portanto, o que nós estamos a fazer é uma simples operação de soma dos resultados que as mesas têm, depois as assembleias, e depois chegamos a essas conclusões. Portanto, eu penso que o que qualquer observador pode fazer, o que a CNE também tem de fazer, é a mesma coisa, é pegar nas mesmas atas, somá-las, multiplicar onde é necessário, calcular as percentuais, etc. E, no fim, temos de ter os mesmos resultados. Portanto, nós não vemos como é que, no fim desta caminhada, cheguemos a uma situação em que uns têm um resultado, outros têm outro resultado. É a situação em que estão neste momento. Atualmente, como a doutora Weba já disse, porque, a nosso ver, a CNE não está a seguir o processo como deveria ser. Nós queremos esperar que, no fim, venha haver bom senso, para podermos pegar nas atas, nós e eles, vermos uma a uma, somarmos e chegarmos aos mesmos resultados. E se não chegaram a apetecerem o que vão fazer, ou pelo menos anunciam o que vão fazer? Eu gostava de deixar isso, para essa fase. Não vale a pena. Já assinaste, faço as perguntas, até agora, confiado. Já assinaste o popular, os produtores que estão descontentes, o momento de novo, as marcas, que estão no resultado constitucional, e as pessoas dizem que estão descontentes, são os resultados apresentados. Aí, o que a gente está dizendo, como, que os resultados compensam cada vez, vão nos resultados apresentarem para fazer? Eu acho que o processo ainda não acabou. Nós temos todos que manter a calma. Vamos aguardar. Estamos a fazer o nosso trabalho com toda a paciência e responsabilidade. Portanto, o que nós vamos pedir a todos os angolanos é que consigamos andar dentro da harmonia, que é aquilo que o nosso país precisa. Mandar a finalização. Há sinais, exatamente. Há sinais. Mas nós não estamos a encorajar nada de rebelião, nem coisa parecida. Deixa-se ficar uma pergunta. Você dizem que os resultados são muito diferentes dos resultados do CNE. Mas, na verdade, o que apresentaram foi resultados das mesmas províncias, onde a CNE diz que a Unida ganhou, ou então que está mais ou menos empatada. Não vejo onde é que está aqui a grande diferença, a não ser um resultado um bocadinho maior. Não tem dado de outras províncias que indiquem exatamente o contrário. Nós temos dados de outras províncias, que, como dissemos aqui anteriormente, havia províncias em que o nosso adversário tinha sempre uma supremacia elevada. É o caso do Quanzanorte, de Malanjo, do Bengo. E, nesta situação atual, nós estamos numa situação quase de discussão dos nossos resultados com os resultados deles. Nós apresentamos apenas uma amostra agora. Vamos depois, como dissemos também, nas próximas horas apresentar outros resultados que vão consolidar aquilo que nós dissemos hoje. Bom, penso que não há mais perguntas. Queremos muito sinceramente agradecer a vossa presença e o interesse que estão a mostrar por isso. Muito boa tarde e, nas próximas horas... Obrigado. Obrigado. Obrigado.